Ter o dom é uma virtude que, quando bem explorada, impressiona aqueles que estão ao seu redor. Valdir Teixeira, morador da região do Vale do Celque, encontrou na escultura em madeira, pintura e outras formas de arte um hobby que começou desde pequeno e que hoje está espalhada por toda a sua residência, ao exemplo da área de festa construída pelo escultor com quase toda a sua estrutura e também o interior de madeira. Tudo começou quando Teixeira acompanhava o seu pai, que trabalhava como pedreiro e também carpinteiro. Aos poucos foi aprendendo e começou a colocar em prática quando possuía um tempo livre em sua agenda, já que por 33 anos se dedicou como funcionário público da Prefeitura de Blumenau, atuando no Departamento de Agricultura. Hoje, aos 64 anos, Teixeira já é aposentado e passou a se dedicar com mais profundidade na arte em madeira, pinturas e decoração em geral. Além da área de festas, com muitos detalhes que chamam a atenção de quem passa pela casa, tudo o que o escultor faz está presente por toda a moradia, nos lustres, nas cadeiras, bancos, utensílios e quadros com pinturas. Inclusive, foi ele mesmo que fez o seu próprio torno de madeira. Todo o serviço é feito dentro da sua casa, em sua oficina que fica nos fundos da residência. É por lá que Teixeira encontrou uma forma de passar o seu tempo e não ficar ocioso. Além da inspiração em seu pai, o escultor nunca fez cursos de artes em madeira, pintura ou algo semelhante. Ele sempre buscou aprender sozinho. E agora, também utiliza a internet para pegar referências em suas obras, sejam reproduzidas nas madeiras e aproveitadas, nos quadros ou nos itens decorativos da casa. Ele ressalta que o trabalho feito artesanalmente por ele mesmo não é feito pensado em lucro financeiro. Isso aqui é tudo coisa que eu já vinha fazendo mais tempo. De novo, eu sempre tive a tendência de mexer com madeira e fazer coisa mais artesanal. Eu gosto de serviço manual. E com a minha aposentadoria, aí eu pensei, eu sei que agora eu tenho que comprar umas maquininhas, umas ferramentas, para ocupar o meu tempo, porque ficar parado é... Eu acho assim que tem muita gente que se aposenta, para, e simplesmente se acomoda, não faz mais nada. Então, eu acho que isso serve até como um exemplo de que a gente sempre pode fazer alguma coisa. Eu não faço para vender, para comercializar. Eu faço para presentear um amigo, o pessoal vem aqui e gosta de ver. E o meu retorno não é em dinheiro, o meu retorno é em saúde. Entendeu? Eu me sinto bem fazendo isso. É como se fosse uma terapia, então? Sim, é uma terapia. Na verdade, é uma terapia. Agora, o Valdir está prestes a ganhar uma nova netinha. E é claro que ele teve mais uma motivação para inventar algo. Ele também já confeccionou algumas roupinhas de crochê para a Laura, que deve nascer no mês de outubro. E aí E aí